Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler com você aqui hoje em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7. Acompanhe essa leitura. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, alimpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então Deus está aqui alertando o seu povo através da palavra. Ele está dizendo aqui, sujeitai-vos, pois a Deus e resista ao diabo. Nós precisamos sujeitarmos a Deus e resistir às obras do diabo, resistirmos ao pecado, resistirmos àquelas coisas que achávamos gostosa antes de conhecermos a Deus. Quantos pecados que nós gostaríamos de praticar porque eles são bons, mas não podemos porque nós servimos a Deus. Não praticamos porque temos uma vida para com Deus. Existe um louvor muito antigo que diz, se o pecado doesse, ninguém pecaria. As pessoas pecam porque o pecado não dói. O pecado é bom. O pecado é agradável no primeiro momento, mas depois as consequências dele é horrível. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Limpai as mãos pecadores. Então para nós chegarmos a Deus, nós precisamos limpar as nossas mãos, limpar a nossa vida de nossas más obras, das nossas más companhias e dos maus caminhos que nós caminhamos. Então para nós chegarmos a Deus e para Deus chegarmos a nós, nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Nós precisamos abandonar as nossas velhas atitudes para nós seguirmos o caminho de Deus. Para nós seguirmos as obras de Deus, nós temos que abandonar as velhas atitudes. Nós temos que deixar de lado o velho eu para abraçarmos a nova criatura em Cristo Jesus. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Salomão ele disse que melhor é ir a casa aonde há luto do que a casa aonde há banquetes. Mas por quê? Porque na casa onde há luto, ali você se aplica o coração. Ali você olha e você fala, puxa vida, eu preciso melhorar os meus caminhos. Eu preciso melhorar a minha vida porque senão eu vou me terminar como essa pessoa que está morta. Senão eu vou seguir esse caminho. E a pessoa que vai na casa de banquete, ele não pensa nas consequências. As casas de banquete, todo mundo bebe, todo mundo festeja, todo mundo farreia. Ninguém pensa em consequência de nada. Todo mundo só quer curtir, só quer divertir. E é por isso que está dizendo aqui, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque quando você está triste, o seu coração pensa melhor. A sua mente pensa melhor. O seu coração fica mais receptível a coisas boas. O seu coração abre espaço para uma boa palavra. Quando você está triste ou quando você está choroso, o seu coração fica mais receptível a alguém chegar e trazer uma palavra de Deus. Quando você está em festa, em sorriso, em baladas, você não quer nem saber de Deus. Pouco importa esse negócio de Deus. Você está aí com os amigos, você está aí na droga, no álcool. E é isso que importa nesse momento. Então, por isso que Deus lhe convida ao choro, às vezes à tristeza. Porque quando estamos nesse momento da nossa vida, nós ficamos muito mais receptível a receber a presença de Deus. Então, ele disse, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, meu amigo, temos que nos humilharmos diante de Deus. E aí Deus nos exaltará. Deus nos levantará quando nós choramos perante Deus. Quando nós estamos tristes diante de Deus. Ele nos alegra. Ele nos faz rir o verdadeiro sorriso. Ele nos faz ter a verdadeira alegria. Aí não precisamos de artefatos. Não precisamos de álcool. Não precisamos de drogas. Não precisamos de balada para sentirmos feliz. Sentir-se feliz não é ser feliz. Quando nós estamos com Deus, nós somos felizes. Nós não precisamos colocar em redes sociais que estamos sentindo feliz. Nós somos a própria felicidade. Porque nós temos Deus dentro do nosso coração. Quem tem Deus tem a felicidade. Quem tem Deus é a felicidade. Não precisa senti-la. Já é a própria felicidade. Então, meu querido, converta o seu sorriso. Então, meu querido, sujeita-vos a Deus e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. E Deus vai te vitoriar. Deus vai te levantar. Deus vai te restaurar. Não importa quem é você. Não importa os seus feitos. Não importa com quem você andou. O que importa é que quando você reconhecer que Deus pode te exaltar. Quando você reconhecer, se humilhar, debaixo da potente mão de Deus. De que Ele é capaz de te fazer uma nova criatura. Um novo homem. Uma nova mulher. Deus vai fazer. Aí você vai ser uma pessoa alegre. Sem precisar de nenhum artefato. Sem precisar de nenhum paliativo para ser feliz. Porque o próprio Deus vai ser a felicidade na sua vida. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.